Olá amigos do canal Viver em Aquirais, é com profunda tristeza que anunciamos mais uma nota de pesar, nosso amigo Ronaldo Silva, Ronaldo Lima, ele divulgou em sua rede social Facebook, com muita tristeza, falecimento do nosso amigo Francisco Lucivaldo, Francisco Lucivaldo, militante de lutas, por melhorias sociais durante muito tempo aí, juntamente com o pessoal que exerce a sua cidadania e muita gente lamentando a perda do Lucivaldo, nosso amigo Jorge Abreu Lourenço disse, Deus o tenha em um bom lugar, um homem muito trabalhador e muito honesto, Adriana Sabino Ramos disse, sem acreditar, Lucivaldo, você se foi, que Deus te deu descanso eterno, meus sentimentos a todos os familiares, disse a Adriana Sabino, Erinaldo Silva também expressou seus sentimentos, Marta Câmara, Eugênia Teixeira, Lena Araújo, Catiane Costa, Berinho Davi disse, meus sentimentos, Branquinho Castro também se manifestou, Glaucia Brasil disse, um amigo, um ser humano de bom caráter, educado, sem estou sem acreditar ainda, disse a Glaucia Brasil, Deus pêsames a família, Mirna Silva também se manifestou, disse, meu Deus, que tristeza, Terezinha Oliveira também se manifestou dizendo, Lucivaldo, há poucos dias ele passou por mim, falou da morte do meu marido, dizendo que sentia muito, hoje foi eu que senti a tristeza da grande perda desse amigo, Lana Medonça também se manifestou, disse, Deus conforte a família, Rejane Costa escreveu, nada voltará a ser igual, pois perder um amigo é ver desaparecer uma parte importante daquilo que somos, descanse em paz, meu grande amigo Lucivaldo, Gustavo Câmara Moreira disse, puxa, que notícia triste, meus sentimentos aos familiares e amigos, Glauber Mata Sérgio disse, meus sentimentos, Vinícius Guimarães, disse, grande Lucivaldo, tive o prazer de conviver, que Deus o receba, Vinícius, secretário de administração de Aquiraz, né, também se manifestando, e uma série de amigos, dezenas e dezenas deles, realmente lamentando a perda do grande Lucivaldo, Francisco Lucivaldo. Então, os nossos pêsames, as nossas condolências à família enlutada.